Olá, tudo bom a todos? Estou aqui hoje para a gente poder falar sobre a criança boazinha que nós fomos e a mãe perfeccionista que nos tornamos por conta dessa realidade infantil. Tudo bom para quem está chegando? Como é que está o som? Convite-me para mim que está tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir, de onde vocês são, se é a primeira vez que vocês estão aqui ou se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar os surtos maternos. Tudo bom? Ai, sumiu o meu comentário aqui que eu ia fixar, não deu certo. Deixa eu tentar de novo. Ixi, está dando problema aqui. Espera aí, deixa eu ver, vamos dar... Deixa eu ver se eu consigo pegar o que está lá em cima mesmo. Vamos ver aqui. Fixar. Deu, deu certo. Consegui fixar. Tudo bem aí? Ó, seguinte, para vocês saberem, né? Dois recadinhos importantes antes de eu pegar a minha convidada aqui e trazê-la para cá para a conversa. Vamos ver se ela já apareceu. Mas hoje a gente vai falar com a Moriel, que fez a mentoria comigo. Deixa eu tirar aqui para ver se deu certo. Deu certo ou não deu certo? Bom, ela está convidada. Vamos ver se ela consegue entrar. E a gente vai falar sobre a experiência dela na minha mentoria para falar sobre o esquema sobre a criança boazinha e ver como que acarreta isso. O que acontece na nossa vida adulta quando a gente se torna a criança boazinha e cresce depois com consequências e vai se tornando uma pessoa muito perfeccionista e com várias dificuldades que a gente vai depois abordar aqui a respeito. Mas saibam que as aulas de surtos maternos que eu coloquei na semana passada elas estavam fechadas para o público e hoje eu liberei de novo. Então, se alguém tem interesse em assistir a reprise das aulas pode digitar VIP nos comentários, VIP, para entrar no grupo especial da série dos surtos maternos e ler na descrição lá que tem o link dos materiais que dá acesso para vocês verem a reprise das aulas. Só ver se eu consigo colocar ela. Não sei por que que não entrou. Deu um problema aqui, ela não apareceu. Ela está aqui, mas ainda não conseguiu entrar. Flor, tenta você me chamar. Porque aí eu te convidei e está aparecendo lá que já está convidado e você não está conseguindo entrar. Vamos ver se dá certo. A gente deveria ter feito um teste. Está convidada aqui. Você recebeu o convite? Deixa eu ver se ela está falando comigo pelo WhatsApp. Por enquanto, não. E aí, o outro recado é avisar vocês que eu estou com a minha mentoria aberta... Com as inscrições e a minha mentoria aberta para a última turma do ano, tá? E aí, se ela não conseguir... Deixa eu ver se ela não está aparecendo aqui para falar comigo. Mô, Muriel, se você conseguir responder por aqui, pelo WhatsApp, para avisar o que está acontecendo, eu teoricamente chamei. Deixa eu ver. Deixa eu cancelar e convidar de novo, vai. Não pode participar. Eu troquei de aplicativo, de celular, porque a última live que eu fiz no iPhone, na hora que eu fui subir, ela deu problema. Agora deu. Ah, que bom. Que susto! Já estava achando que tinha trollagem aí de alguma coisa. Falei, meu Deus do céu, essa aplicativa está me dando trabalho. Apareceu? Ó, você está com a tela embasada. Não sei se ela está virada para o outro lado. Talvez você tenha que colocar aquela coisa da câmera virar para você. Será que não? Foi? Agora foi. Agora eu estou com você. Vou tentar deixar subir um pouquinho para parecer seu rosto inteiro. Como não? Eu estou parecida com você. Eu tenho que ficar pertinho. Não tem muito o que fazer. Você só tem que se acostumar. É assim mesmo. Antigamente, eu sofria com essas coisas. Eu queria tudo perfeito. Graças a Deus, hoje em dia eu levo muito melhor. E é o tema da live. Isso aí, coisas do online. Mas, bom, que bom que a gente conseguiu aqui se reunir, conectar. Obrigada pela presença, viu, Flor? Obrigada por ter aceitado esse convite. Moriel, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, porque eu sei que você é uma pessoa que participou do último grupo da mentoria, das dez semanas que a gente fez de jornada. E você teve aí profundas transformações nesse seu caminhar, nesse processo aí que a gente viveu juntas. E foi muito gostoso te acompanhar. Foi muito maravilhoso que você tenha confiado no meu trabalho. E eu acho que o seu exemplo de história, assim, de experiência dentro da mentoria pode servir para muitas mães que, de repente, estão pensando, ah, será que faz sentido participar da mentoria da Mayra? A Mayra fala que vai acontecer assim, assim, assado. Mas, de repente, trazer alguém sempre ajuda. Eu sempre faço isso na época dos lançamentos das turmas novas. Você provavelmente assistiu. Talvez a última que foi com a Rosana, que tinha um filho de 18 anos e estava com dificuldade de conectar com ele. Estava com várias questões de mentiras que ele fazia antes dela entrar na mentoria. De ele estar metido no quarto muito tempo. De ele estar em si. De ela estar sentindo ele muito distante dela. Com dificuldade de se aproximar. E aí eu trouxe o caso dela porque ela realmente conseguiu recuperar, reparar e se reaproximar dele. A relação dele ficou muito melhor. Ele parou de mentir. Ou seja, ele ganhou confiança em relação a ela, né? E hoje eu achei legal trazer o seu caso porque você é mãe de duas crianças, né? Pequenininhas. O Murilo, de seis anos. E a Maria de Vicar, que já fez três. Estava com dois na época do que você entrou. E eu me lembro que você entrou com um queixo, assim, respeito a... A... Aos rompentes do raio que você tinha. A dificuldade que você tinha. O excesso de controle. Muito perfeccionismo. E aí que você já via isso se refletindo no teu filho, né? Mas, enfim. Vamos começar você contando um pouquinho de como que você, de repente, me conheceu. Alguma coisa do tipo. Para as pessoas entenderem por que você quis entrar na mentoria. Por que que chamou a atenção, né? Tá. Vamos lá. Mãe, primeiro, obrigada pelo convite, né? Sempre uma honra estar com você. Eu acho que a cada dia, assim, você deixa um legado mesmo para que a gente possa caminhar, assim, mais feliz e mais leve, né? Eu conheci, na verdade, a Maíra através da minha irmã mais nova que falou assim, entre a série e segue essa pessoa. E aí eu comecei a seguir e eu comecei a seguir exatamente quando você começou as séries dos surtos maternos, né? E aí eu me encantei muito porque eu consegui participar daquelas quatro aulinhas ali e eu falei, gente, peraí, alguma coisa está me chamando para isso, né? Eu vim de uma família muito com criação tradicional, assim, considerava sempre ter uma infância muito feliz, assim, muito alegre. As lembranças da minha infância são lembranças boas, mas então eu não entendia, assim, vendo os seus vídeos, o porquê que às vezes despertava alguns gatilhos em mim que me levavam àquela seriedade de conduzir os meus filhos, né? E aí pelos surtos maternos eu fui olhando um pouquinho daquilo e aí o perfeccionismo foi me chamando muito quando você falava sobre o tema do perfeccionismo, né? E eu comecei a observar muito o meu filho de seis anos, o Murilo. E eu via basicamente o meu espelho ali nele, né? Ele naquela tentativa, às vezes, na hora de fazer a tarefinha da escola, não se permitindo errar, e aquela tensão ali, e eu ficando mais tensa ainda para conduzir aquela situação. Então, foi ali, nesse ponto, que me despertou alguma coisa. Falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso entender para que eu consiga conduzir. Mas é engraçado que a gente, depois de passar pela sua mentoria, né? A gente entende essa codependência, tudo. E eu comecei a perceber que às vezes eu queria controlar tudo aquilo, mas falei assim, eu vou seguir a Maíra porque eu preciso de uma receita de bolo para falar assim, aquele jeito perfeccionista de ser, né? Eu vou seguir a Maíra, eu acho que eu vou entrar nisso porque eu preciso saber como que eu vou mudar os meus filhos, né? Como que eu preciso trabalhar o meu filho nesse perfeccionismo. E aí, foi muito nítido que não era ele que eu precisava trabalhar. Era uma cura minha, né? Então, eu acho que foi um ponto chave que me despertou a vir para a sua mentoria. Mas nesse intuito mesmo de querer mudar os meus filhos. Total. E aí... Eu acho muito legal esse exemplo que você trouxe porque eu até falei assim, quando avisei para as pessoas que até a live, eu falei assim, gente, eu tenho muita experiência sendo a mãe perfeccionista. Então, tipo assim, vai ser uma oportunidade de eu trazer minha história também. Quando eu engravidei da Nara e eu descobri esse mundo da parentalidade consciente, a minha filha está com oito anos agora, já descobri grávida, já fiquei desesperada. Falei, gente, eu tenho que gabaritar essa parada para poder funcionar, para dar tudo certo para minha filha ser poupada de todas as minhas dores, todas as minhas feridas, todos os meus traumas, todos os meus padrões tóxicos. Não, eu não posso... Eu não posso correr o risco de fazer a coitada da minha filha ser exposta ao que eu tenho de imperfeito, né? Ou seja, a maternidade, ela joga na cara... Ela meio que traz, assim, traz a tona as nossas sombras, né? E eu tinha muito forte em mim, como criança boazinha, achava que eu era o exemplo e tinha orgulho de ter sido uma garota muito certinha, muito responsável. Não colocava muito isso em questionamento, porque isso é uma questão que acontece, né? Tem um discurso enganado, tem toda uma ideia de... Como você é orgulho do papai e da mamãe, a criança que não dá trabalho, que é fácil de lidar, que é tranquila, olha só, era muito fácil conviver com você. E você era ótima. Fora que você sempre estava lá, prestativa, além de não dar trabalho, estava lá ponta firme para ajudar os demais. Então, fica parecendo que foi tudo maravilhoso para a criança boazinha, né? Ela vivia uma infância gostosa, todo mundo fala bem dela. E ela, muitas vezes, eu lembro que eu, tipo, tinha... Eu era filha do meio, no caso. Você teve... Até era uma irmã gêmea, né? Mas sendo a menina do meio boazinha, muitas vezes, eu ficava querendo trazer razão para os meus irmãos. Né? Ai, para de fazer tal coisa, poupa o papai e a mamãe. A pentelha, né? Já na podependência de querer poupar os meus pais, instalar os meus pais e ficava, tipo, trazendo os meus irmãos para tentar colaborar, porque quando eu vi que eles estavam fazendo coisa errada, eu falava, gente, coitado dos meus pais, né? E aí, eu ficava naquele ar de superioridade. Tipo assim, meu, eu sou a pessoa que sabe fazer as coisas e eles dois têm que aprender. Tadinho. Se eles estão me vendo aqui. Às vezes, eles me assistem. Mas eles já sabem o que eu fazia isso. Né? Então, tipo assim, o ponto da criança certinha é que, muitas vezes, ela se considera a que está manjando de tudo e o outro tem que, meu, como assim? Fazer um esforço, né? Para poder tentar ser minimamente, tipo assim, tudo que ele falha, né? Sério mesmo que ele não vai prestar atenção nisso? Que ele não liga? O quanto que a gente não julga os outros, né? Impressionante. E na maternidade, isso vai vir de diversas formas, né? O efeito disso. É, a gente se cobrar demais para ser a mãe perfeita que você falou, tipo assim, eu não tenho o direito de fazer nada de errado com a minha filha. E a gente cobrar demais os filhos, obviamente. E aí, é claro que você falou disso também, né? Tipo aí, quando a gente vê, eles mesmos estão se cobrando e se tornando uma pessoa perfeccionista. Aí, a que é... E se a gente olha para isso, né? Tipo, ah, meu filho está ficando perfeccionista, coitado, ele fica desesperado. Quando ele vai errar a lição, ele já fica tenso. Às vezes, assim, não quer nem fazer a coisa para poder não sair errado com medo de errar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falando que a filha dela estava super perfeccionista, super travada. Vou desenhar um negócio para minha amiga? Não, não vou. Porque vai que sai feio, vai que ela não gosta. Sabe umas coisas assim? Tipo, a menina com seis anos também. Né? Porque acho que deve estar com seis, no máximo sete, porque está um ano abaixo da Nara. Aí, quando eu perguntei, mas e você e a sua mulher? Como vocês são? É, perfeccionista. Falei, então... Não tem como vocês ensinarem alguma coisa para ela se vocês não aliviarem para vocês a pressão de fazer tudo certinho. Aí, fui conversando, conversando, tipo, ela buscando exemplos com ela de como que era a situação e tal. E, no final, ficou meio claro. Falei, sim, claro. Ela está se inspirando em quem? Né? E aí, eu imagino que você tenha vivido essa... Exatamente. De começar a mudar o sujeito de você se tratar e perceber no Murilo a diferença. Como é que foi? Exatamente. Aí, é até engraçado, assim, que foi uma mudança interna minha, né? E eu relutando ali querendo mudar ele. E foi interessante que eu tive uma reunião escolar essa segunda-feira. E um dos pontos que a professora trouxe pra mim foi, nossa, o Murilo me admira muito como ele evoluiu no sentido de que ele não tem medo mais de levantar e escrever a letrinha mesmo que ele erre. Então, assim, foi transformador porque não precisou, assim, de eu trabalhar nele essa mudança. A partir do momento que eu comecei a levantar pra ele esses traços de honestidade que é aquela frase sua que ficou muito forte em mim, né? Eles não precisam de filhos perfeitos. Eles precisam de pais honestos, né? Então, às vezes, nos meus erros eu comecei a trazer pra eles de forma muito natural. Nossa, hoje mamãe não foi boa nisso aqui. Hoje tá tudo bem? Vamos começar de novo. Ou, às vezes, uma comida salgada ou melhor. Nossa, hoje mamãe errou feio aqui. Tá tudo bem? Vamos providência. em um gesto muito simples, assim, que antes me incomodava muito. Eu ficava numa tensão, assim, de julgamento, aquela chivata, né? Nossa, eu preciso ser perfeita, eu preciso estar dando conta de tudo, que é uma coisa muito forte em mim, assim, de querer abraçar o mundo, né? Então, assim, foi o ponto-chave, exatamente, que me fez buscar, assim, a sua mentoria. E eu acho legal trazer esse ponto porque a gente luta muito contra a gente nesse sentido, né, Mardi? Eu preciso mudar eles. E, às vezes, assim, não dando essa permissão pra que eu participe de alguns cursos como esse, que vai despertar em muitas outras coisas. Então, foi um ponto muito forte porque eu pensei muito pra entrar. Eu falei, gente, mas não. Acho que eu não me entendi. Tá tudo tão certinho. A gente é uma família tão feliz, assim, tem um dia a dia tão gostoso. Todo mundo olha pra mim. Nossa, eu quero conhecer um terço do que você é na sua maternidade quando vier os meus filhos, porque você tem uma força muito grande. Você dá conta de tudo. Então, te passa pela cabeça exatamente isso. Nossa, por que eu vou entrar nesse curso, né? Tá tudo bem. Todo mundo me fala só qualidades positivas. Mas, na mentoria, ficou muito claro exatamente isso. Eu tava, sim, abraçando tudo com tanta perfeição, mas daquele controle dentro do que eu preciso que aconteça. Não deixando que os meus filhos sejam quem eles querem ser ou meu parceiro sendo quem ele quer ser e cada um vivendo realmente a sua felicidade. Não, eu queria que todos vivessem a minha felicidade de ter aquilo ali redondinho, sabe? E dando conta de tudo. E chega um ponto que não tá. Chega um ponto que os sujos começam a acontecer. E aí, eu me vi gritando com os meninos, assim. Falei, gente, alguma coisa tá acontecendo. Mas não entendia que era comigo. Era uma cura interna. Não, eu demorei muito tempo pra primeiro identificar, reconhecer. Porque, assim, era uma coisa muito louca. Eu logo de cara comecei a estudar essas coisas e eu jurava que eu tava fazendo um trabalho consciente, assim, de não, não tô buscando perfeição. Eu tô buscando fazer uma coisa que é certa. Só que, quando eu fui ver, eu tava muito presa no meu script, né? Porque, no Surtos Maternos, eu contei um pouco. Eu vou retomar essa metáfora que eu acho ela muito incrível. Que a Chefale, que fala desse jeito, né? Ela explica a maternidade desse jeito. E eu acho que ela ajuda muito a gente a identificar por que que isso acontece. Essa necessidade de controle absurda que acontece, né? Ela fala que, quando a gente engravida e a gente tem filhos, a gente não se torna pai e mãe. A gente se torna cineastas. Como se fossem diretores de cinema. Então, a gente desenha na nossa cabeça um roteiro de filme, um script. A gente cria um script e a gente coloca funções pra cada personagem. Ah, eu como mãe vou ter que atuar assim, assim, assado. A minha expectativa é que eu dê o peito. Por exemplo, eu que tava lendo sobre parentalidade consciente. Não, eu vou dar o peito até a Naja dizer não. Imagina que eu vou parar porque, numa hora, sabe, vai cansar. O ideal é que ela possa ter liberdade pra... Tipo, antes de eu pensar também que era... Pra mais a fundo, eu me coloquei nesse lugar. Preciso dar o peito o máximo que eu posso. Eu vou deixar de trabalhar por um tempo pra poder estar perto dela. Eu vou... Sei lá. Nunca vou perder a paciência com ela. Óbvio. Porque eu vou me trabalhar. Vou conseguir, né? Tipo, você fica achando que você vai conseguir dar conta de um monte de coisa que parece ser muito legal. Que, na verdade, você tá idealizando a maternidade e imaginando que você vai conseguir atingir uma coisa. Só porque estão falando lá que é incrível. Você vai... Se você se empenhar, você consegue. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava... Se eu oferecer tudo pra minha filha, abastecer todas as necessidades dela, porque eu, como mãe consciente, vou saber fazer isso, vou saber identificar e tal, ela vai ser uma criança muito tranquila. Não vai ter motivos pra ficar nervosa, entendeu? Tipo, no começo, eu achava que era um pouco assim. Que eu ia controlar o... Ela não vai ter tanto motivo pra ter desgosto na vida. Porque a mãe dela vai ser muito boa pra suprir as necessidades dela, né? E aí, obviamente, também vem com a história do... Ah, eu quero que ela tenha uma veia artística. Essa é muito legal porque eu sou fotógrafa, o pai é desenhista, eu sou cantora, de repente, ela vai gostar de cantar. A gente vai ter muita facilidade pra fazer tal e tal coisa, porque eu vou fomentar isso. Tudo aquilo que me faltou, que doeu, nossa, eu quero proporcionar pra ela. Aí, o pai vai agir assim, assim, assado. Os avós vão agir assim, assim, assado. Obviamente que eles vão respeitar a minha forma de educar, porque eu vou estar tão empenhada, fazendo tão brilhantemente, que vai todo mundo me admirar. Doce ilusão. Aí, o que que acontece? A Shefari deixa bem claro. Obviamente, não dá certo o seu filme, porque é um filme, é uma fantasia. Ela fala, gente, não existe isso de controlar o que vai acontecer. A vida é vida. Então, tipo, a sua filha vai ter gostos próprios, a sua filha vai ter momentos que ela vai se comportar de uma forma que você não gostaria. Você não tem como controlar e não depende do seu desempenho, né? Tipo, ah, e se eu fizer uma coisa incrível, ela vai estar sempre feliz. Então, não vai ter motivo pra ela ficar nervosa. Que isso, gente? Por acaso, você... consegue dar conta disso. Só que, inconscientemente, eu tava meio que tentando controlar isso. Se eu me trabalhar muito, ela não vai ter feridas minhas, entendeu? Tipo, então, obviamente, como é impossível chegar nesse lugar, porque eu fui do perfeição disso, tem isso, né? A falsa ideia de que você vai chegar num lugar e que uma hora você vai ficar lá num estado que não tem mais o que fazer. Só que você nunca vai chegar. Então, é incansável. Você tá sempre devendo, né? Sempre com aquela ideia de que não, eu preciso me esforçar mais. Se não tá dando certo, é porque eu não me enganhei suficiente. a ideia do não sou boa o suficiente, né? Que fica muito forte pra criança boazinha, né? É tipo, meus pais estão depositando no meu comportamento o bem-estar deles. E, obviamente, se eles estão fazendo isso, já tem aí um erro de cálculo. Já mostra que eles não têm um amadurecimento de entender que não é o que eu faço que faz com que eles estejam bem ou mal. Eles estão com uma expectativa que, tipo, é irreal. E aí, obviamente, que eu não vou dar conta, porque eu não tenho como garantir que eles estejam bem sempre. E aí, eu fico com o quê? Uma sensação interna de nossa, não importa o esforço que eu tenha, eu vou estar sempre devendo. Nunca dá certo, porque no fim eles estão incomodados com alguma coisa. Eu devo estar falhando. E se eu devo estar falhando, eu tenho que me esforçar mais. E se continua não dando certo, eu cresço com essa ideia de que eu preciso me esforçar, me esforçar, me esforçar, porque, puxa, não importa o que eu faça, sempre vai faltando alguma coisa. Cara, isso, o autocuidado é para o saco, facílimo, né? Mas só para terminar a metáfora da Shefali, o que ela fala? Tudo isso demonstra uma necessidade de controle, que é fantasiosa da nossa parte. E os filhos, eles dão uma oportunidade da gente tomar um tapa na cara e eles estão falando assim, amiga, mãe, mãe, não existe isso de controle. Isso é um filminho da tua cabeça. Sai dessa fantasia. É um convite, segundo ela, sai da fantasia. Só que você pode olhar para isso achando que os filhos têm que aprender a mudar, você tem que continuar no controle, ou você pode se dar conta que a viagem é tua. Quem está com expectativa alta de conseguir controlar tudo é você. Entendeu? Então, o papel que eu tenho, o que eu tento mostrar dentro da mentoria e vou tentando ajudar vocês a alcançar, é muito mais de olhar para dentro e trabalhar isso, tipo, a minha criança interior que de repente está lá sofrida, achando que não era boa o suficiente e que como mãe ela tem que fazer um monte de coisa para garantir ser essa mãe incrível, maravilhosa, que a filha vai reconhecer, que vai realmente se sentir assim, super contemplada e com todas as necessidades atendidas, porque, nossa, essa mãe realmente consegue, né? E que todo mundo vai ficar convencido de que o jeito dela é o melhor, que vai se contaminar e vai querer fazer igual. Né, ela? Porque, claro, o jeito dela é o melhor. tipo, óbvio, gente, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa responsável, que estudo pra caramba, vocês nem têm conhecimento, quem são vocês para ficar aqui questionando, defendendo alguma outra coisa, entendeu? Eu sou, né, a última bolacha do pacote. então fica um lugar muito louco e ela fala isso, gente, vamos sair do tal do script e aí na mentoria eu falo assim, é muito mais um trabalho para honrar aquilo que vem e aprender a aceitar os nossos filhos como eles estão, mais do que querer estar nesse lugar de controle, porque esse lugar de controle, além de ser desgastante para a gente, é desrespeitoso com eles, né? Porque no fundo é isso, eu não aceito meus filhos como eles estão, eu não confio no que eles estão demonstrando, eu estou sempre querendo tentar ver se, peraí, como é que eu faço para moldar, para ser o pai carpinteiro que vai lá e faz com que ele seja aquela versão do que eu acredito que é o melhor para ele. Ui, mas será que o que eu acredito que é o melhor para ele é o melhor para ele? Né? Ô, ô, perguntinha, porque no fundo, no fundo, não é o que eu acredito hoje, aí quando eu entendi que eu estava assim, pela dor do perfeccionismo, pela dor da minha criança de ter me sentido pouco suficiente, que ainda achava que estava devendo, era isso que eu estava me mobilizando, eu falei, nossa, Maíra, você está pegando muito pesado, enquanto você continuar com essa cobrança interna, não tem como tirar esse peso, a maternidade virou um peso, virou uma cobrança, virou uma coisa assim, arrastada, eu preciso garantir que tudo dê certo. E de repente eu falei assim, não, eu preciso acompanhar a vida como ela é e confiar mais e não ficar tão estressada quando uma coisa se sai do controle. Tipo, hoje mesmo de manhã, eu estava contando para a Bia, minha assistente, de manhãzinha, a gente estava aqui e aí eu tinha que dar xarope para a Nara porque ela está com uma tosse ruim e tal. E ontem à noite eu dei o xarope que eu comprei, que o cara falou que tinha um gosto decente e no final descobri que não. Ai, que ódio. Ela tomou e ela falou, não é tão ruim, só que depois ela falou, não, só que depois fica com gosto horrível. Aí hoje de manhã, de manhã é pior, porque o humor dela está mais tenso. Quando eu falei para ela que ela ia ter que tomar de novo antes de sair, ela falou, não mãe, porque eu nem tosse direito essa noite e ela começou de... Nem precisa ou tal, eu falei, não filho, eu preciso, por causa do corfinho, a gente tem que proteger e tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E fiquei explicando com super tranquiloidade e tal. Fui para a cozinha buscar o negócio e quando eu voltei, ela estava chorando. Ela é super sensível, né? Há oito anos para quem quer saber se situar. Aí eu já falei, puxa, tadinha. Só que quando eu fui para lá, eu também reparei que tinha um restinho de um outro xarope Que tem um sabor mais decente Aí eu percebi que ela tava muito mal Eu falei, filha, vem cá Aí eu comecei a dar bracinho nela, não sei o que Em outros tempos Nossa, eu já fiquei estressada Ai, Deus do céu, vou ter que lidar com choro, com frescura Manja, porque a criança boazinha Não tem espaço para essa porcaria Como assim, parar pra ficar reclamando Porcaria no xarope, pelo amor de Deus Tem coisa mais séria na vida Né, a criança boazinha Não se valida nessas horas Ela fala, meu, eu passo por cima dessas bobagens Né, bobagens Porque eu preciso facilitar a vida De quem tá no entorno Jamais que eu vou ficar me dando Espaço pra poder expressar um choro por causa de um xarope Xarope, eu tomo daqui a cinco minutos Tá bom, relaxa Aí fui, abracei ela Levei ela pra cozinha e falei, olha, eu encontrei esse outro Se quiser a gente toma esse Esse daqui acho que você tomava numa boa, não é? Aí só que ela tava chorando ainda Aí eu abracei ela, aí eu comecei a cantar A música do Calma Respira Falei, filha, vem cá Aí encosta a mamãe, não tem problema Aí depois eu fiquei falando pra ela assim, né Depois ela se acalmou Tomou um xarope e tal Aí eu falei pra ela Filha, sabe por que a mamãe gosta de acordar bem cedo? Aí ela, por quê? Pra dar tempo de fazer isso que eu fiz com você agora Caso precisem Aí ela ficou olhando pra mim Eu falei assim, por quê? Porque às vezes você pode ter algum momento de desconforto Você tava chorando uma coisa que não tava Na rotina, no roteiro da manhã, entendeu? Tipo, não tava esperado Se eu tivesse pressa, eu ia ficar nervosa Eu ia ficar te apressando Eu ia falar, pai, que bobagem Não sei o quê Mas como eu faço tudo com calma de manhã Dá tempo de eu te abraçar e cantar musiquinha Aí ela fica me abraçando Aí ela fica tipo, ai, obrigada Não sei o quê O que a Chepali fala Quando as pessoas fogem do papel A vontade de demitir ou mandar pra terapia Que é o que a gente não tem que fazer, né? Mas enfim, eu tô me estendendo Eu quero ver essa história E conta um pouquinho, Flor Se quiser complementar com alguma coisa que te lembrou, né? Mas eu sei que é muito legal a gente comparar, às vezes Situações como essas, né? Puxa, hoje que eu fiz a mentoria E eu tô olhando pra essa situação com o Murilo Ou com a Maria Júlia Se eu tô Se eu tivesse Antes da mentoria Talvez eu tivesse feito assim, assim, assado Mas hoje eu consigo fazer assim, assim, assado Você consegue pensar em algum exemplo, alguma coisa? Claro Eu vou contar um exemplo que aconteceu até anteontem, assim E é engraçado Volta de novo a esse controle, né? Antes, assim Além da relação com os filhos A gente consegue mudar o entorno, assim Porque como a tendência perfeccionista Que eu tinha Eu sempre achei que eu tinha que dar conta de tudo Do almoço servido na hora certa De todo mundo sentado e bem No bem-estar ali E o todo mundo sentado Comendo bonitinho E eu vi que não é isso Não precisa ser assim, né? Os meninos vão ter a necessidade deles O Murilo é mais difícil pra comer A Maria Júlia já também mais inquieta E antes eu queria controlar isso, né? Eu queria, não Pro meu esposo Senta aqui Nós vamos comer todo mundo junto Sentado E eu que tinha que trazer aquela harmonia E aí anteontem Era um jeito que eu não tava bem E aí eu olhei pro Rodrigo Coisa que eu não me permitia fazer É pedir ajuda a ele Eu falei, ó, Rodrigo Hoje quem não está bem sou eu Se eu ficar aqui Eu vou acabar surtando com os meninos Porque hoje eu não estou bem Então eu falei Conduz o almoço com eles hoje Porque com a Maria A gente tem que pegar a colherzinha Ah, a dinossaurinha aqui Esconde a colher E ela vai e come É um processo demorado E tem dia que realmente não dá tempo de acontecer tudo isso Por causa da correria do dia a dia Até eu lembro muito de uma amiga que sempre me fala uma frase também Não dá pra gente esperar o mundo parar pra gente ser Ouvir assim a criança Tá tudo acontecendo junto Então quem tem que ter essa sabedoria ali De, nossa, agora eu preciso realmente sair um pouquinho Não é a gente Não é a criança que tem que realmente parar ali De fazer o que tá fazendo, né E foi muito interessante Que eu me permiti Delegar essa função a ele Eu não tô bem Conduz o almoço aqui Eu vou sair um pouquinho Eu vou deitar Que eu não tô bem E eu deitei E fiquei E aí eu meio que adormeci Mas escutando que tava correndo tudo bem o almoço Eu não estando presente ali naquele momento Aconteceu E tantas vezes eu quis controlar isso Achando que ele não era nem capaz de conduzir esses momentos Porque eu queria que ele fizesse também do meu jeito Não, mas o Rodrigo é mais largado Será que ele tá dando o arroz a quantidade certa? Será que ele tá misturando a batata? Sabe aquele controle que foge muito do natural Da leveza mesmo Que é aquela história que a gente fala Começa a virar um peso Porque eu realmente quero controlar Até a forma que ele vai encher a colher Pra dar na boca da minha filha Então a partir do momento que eu entendi Que eu posso sim me permitir Hoje quem não tá bem é a mamãe Hoje a mamãe precisa sair de cena E o papai vai assumir Quantas vezes eu não deixei ele assumir as coisas Por achar que ele não daria conta de fazer Do jeito que eu achava que era o certo, né E tá tudo bem E aí foi muito bonitinho Porque quando eu saí Tudo bem, as coisas aconteceram Eles almoçaram super bem Melhor até que quando às vezes eu tô presente E eu adormeci no sofá Depois eu acordei A Maria Júlia chegou bem pertinho de mim E falou assim Mamãe, você acalmou? Você quer que eu cante o Calma Respira? Falei, não A mamãe já acalmou E aí foi muito gostoso Porque eu consegui passar pra ela Esse sentido assim A mamãe precisava realmente Filha, sair um pouquinho Lembra quando você tá muito nervosa Chorando muito Porque a mamãe te fala Você quer dormir um soninho? Quer cantar o Calma Respira? Ela canta bonitinho E aí ela mesma percebeu Então eu falo que assim Antes eu não permitia Que os meus filhos sentissem Assim, enxergassem mesmo O meu sentimento De que eu também tenho as minhas Os meus momentos de fraqueza Eu também tenho os meus sentimentos de dores De tá mais forte De um dia não tá tão bem E que tá tudo bem Tá tudo bem E ela falou Ah, que gostoso mamãe Então você acalmou Você dormiu um soninho gostoso? Falei, mamãe Dormiu um soninho gostoso Agora E aí eu acordei Assim, com uma conexão Muito gostosa com eles Porque aí eu tava vivendo Aquele momento Exatamente o presente ali Sem trazer aquela cobrança Aquele peso Que tantas vezes a gente traz Com a nossa forma de ser, né? Nossa, eu tô Esse exemplo é muito bom Porque lembra muito Porque assim Dentro da mentoria Eu abordo isso Tanto no modo do perfeccionismo Como, por exemplo No módulo do autocuidado Entre vários outros momentos, né? Nos dez módulos Das dez semanas que a gente segue Mas O que me chama a atenção? Essa dificuldade Que a gente tem Delegar o cuidado Para outras pessoas Quando a gente tem Essa veia perfeccionista Porque a gente fica com a ideia De que Ah, ele não vai saber Essa veia do jeito que eu faço Então, tipo assim E como eu tenho Muita desespero De achar que meus filhos Só podem ser Se relacionar com Só podem receber Aquilo que tem que ser de melhor Eles são muito importantes Tem muito de uma falta De resiliência Da nossa parte De acreditar Que eles não vão dar conta De tais coisas Que eles podem receber Dos outros Olha só Se o outro fizer De uma forma mais inconsciente Ou mais imperfeita Coitado dos meus filhos Será que eles vão conseguir Se defender Ou aguentar a dor Dependendo do que for Não é um jantar no caso Aí pode ser que o jantar Seja até mais legal Mas tá ótimo Então vai mais relaxado Não se importa Com a quantidade Sei lá Não tá tão preocupado Me insistir Que eu como a verdura Não vai falar da verdura Ele vai Começar a batata Com carne Tá ótimo Sei lá Mas Numa outra situação Pode ser que eles Fiquem incomodados E não saibam se colocar E a gente fica preocupado Eu não quero Meu filho exposto a isso E nessas A gente fica acumulando Mais funções Do tipo assim Eu lembro De eu dar muito exemplo De quando a Nara Ia pro parquinho Com o Alfonso E eu falava pra ele Ah eu preparei já Lancheira com tudo Porque eu pensava Se eu deixar ele preparar Lancheira vai vir porcaria Ou Ele nem vai preparar E aí a menina vai Passar fome Quando tiver no parquinho Aí ele vai ter que ir Num boteco da esquina Aí vai dar uma porcaria Pra ela Cheia de gordura Não sei o que Ou ela vai passar fome Vai ter um ataque de birra Por causa da fome Então é melhor eu garantir E já Dar o lanchinho Comparado pra ele Pra facilitar Pra poupar a minha filha E aí no fundo É E aí ele nunca vai viver A situação de Passar por tudo isso E perceber pelo erro Que é maravilhoso Pra poder falar Puxa Talvez seja melhor eu preparar Um lanche antes de ir pro parque Né Porque de repente Porque quando eu vou pro parque Sem lanche Acaba que ela come uma coisa Porque Uma porcaria qualquer no lugar Ou ela tem uma crise de choro Porque dá nervosa de fome Pela experiência Da escolha errada Tudo bem É melhor assim Às vezes Porque aí ele mesmo vai atrás Só que se eu fico lá Toda hora Cobrindo ele Inclusive impondo A minha forma de ser De fazer as coisas Ele não vai ter a experiência De de repente Ter outras formas De desenvolver O método dele Porque eu também Tive que desenvolver o meu Né Também tem essa humildade De falar Poxa Eu também fui às vezes Pro barquinho Esquecendo o biscoito E falando Puxa Ai eu não vou Tentar nunca mais esquecer Acontece E outra Às vezes o jeito dele De levar ela lá pro boteco E deixar ela comer Uma coisa mais assim Que pra gente é desesperador Principalmente pra criança Muito pequenininha Cara É o pai que ela tem Ela tem o direito De ter a relação Com o pai que ela tem Entendeu E se Sei lá Eu não tenho tanto direito De ficar metendo o bedreiro em tudo Fica uma coisa muito chata Da pessoa que impõe Inclusive Isso gera muito atrito No casal Muitas vezes A gente quer ficar Dizendo pra ele O tempo todo O que é melhor ele fazer Ai Você não repara O que você falou Um negócio que é super desrespeitoso Você não repara O que você falou Um negócio que não sei o que Você não Nossa Tipo Me deixa ser pai Me deixa ser o mesmo Sério Você vai ficar brincando Até essa Às vezes Nossa O que eu reparei Era tão mais leve O jeito dele interagir Tão mais espontâneo Que eu falava Eu que ele Não controlasse A mãe cheia de regra E ela Super conectada com ele De uma forma fácil E a gente Nesse peso De fazer tudo direitinho Fica uma coisa Engessada Às vezes Esse foi o ponto Que me chamou atenção E aí O que faz Nessas horas Como a gente Não consegue delegar Pro outro Primeiro A gente fica ressentida Com aquela expectativa De Poxa Ele nem faz um esforço Nem percebe Que eu tô super Cheia de coisa Que eu tô sempre Cuidando de tudo E ele Nem se manifesta Porque a gente Às vezes Se coloca também Nesse lugar De ser a pessoa Que não precisa De ajuda Que dá ponta De tudo Deixa que eu faço Porque aí eu faço melhor Porque aí eu garanto Não sei o que E o cara vai se acomodando Tá bom Entendeu Por que eu vou sair Nesse lugar Se você tá exigindo Fazer tudo certinho Do seu jeito Faz aí Fica tranquila Eu te respeito Mas o ponto É que a gente não se dá Espaço pra autocuidado Muitas vezes A gente fica nesse lugar De que cara Eu não tenho direito De relaxar E você teve uma experiência Com isso também Não tenho direito De parar Pra poder descansar Porque tem muitas coisas Pra fazer E porque eu não posso Deixar espaço Com essas pessoas E não são tão empenhadas E preocupadas Em fazer tudo direitinho Como eu Mas você teve uma coisa Que você falou Que foi muito legal De ter conquistado Algo em relação Ao seu autocuidado E reconectar um pouco Com os seus gostos Com os seus prazeres E se permitir Exatamente Foi muito forte Porque Quando a gente está bem Com a gente mesmo Esse voltar a sentir Essa honestidade Comigo mesmo Hoje eu não estou bem Eu não estou bem Eu vou sair de cena Ou eu preciso disso Eu preciso falar Que eu preciso E com relação Ao autocuidado A minha irmã gêmea Nós somos dois opostos E ela sempre Nessa leveza De que Faz o que dá E ela tem que estar bem E ela sempre Me puxando Nesse sentido Se eu fizer alguma coisa Pra você Não está certo Se abraçar todo mundo Mas A ficha não caía Porque eu falava Mas eu preciso Deixar todo mundo bem Aquela codependência Eu preciso cuidar De todo mundo Estou sempre lá Em um plano E depois que eu fiz A mentoria A gente teve uma aula De autocuidado Que foi muito forte Primeiro A aula que me marcou muito Foi aquela Da culpa materna E aí em seguida E aí em seguida Veio aquela associação Com o autocuidado Por que Da culpa materna Porque Às vezes eu ficava Me cobrando Nossa Por mais que eu tentava Deixar livre As coisas acontecerem Sem o meu controle Às vezes eu me culpava muito Nossa Mas Eu preciso fazer Do jeito certo E achibata E sofria muito com isso Porque às vezes Não sai tudo tão redondinho Mas está tudo bem Está acontecendo As coisas estão fluindo E aí isso foi muito forte Assim Essa questão De me acolher De me aceitar No dia que eu vou dar conta De ter uma Um olhar mais Mais passivo Assim De sair de cena De não De não Me cobrar tanto Ou no dia também Que eu não vou conseguir Que eu vou ter sim O meu desespero ali Que às vezes eu pude Prescrito E acabo não sendo tão Assim A mãe que os meninos Realmente precisavam E está tudo bem Naquele dia Foi o que eu consegui Você não precisa Se demitir Como diz a Shefali Não precisa se demitir Exatamente Então quando eu entendi Que estava tudo bem Às vezes eu Eu não ter essa rigidez Do perfeccionismo Eu comecei a olhar Para mim Para o meu sentir Que foi uma das coisas Assim Que mudou a minha vida Por completo Eu estar bem Comigo mesma Para que eu pudesse Devolver mesmo Esse amor Para os meninos Sem muita cobrança E aí Depois que a gente Teve a aula Da mentoria Eu fui até dormir Na minha mãe Que eu estava Só com os meninos E a minha irmã Mais nova Falei Vamos assistir um filme Falei Vamos Por que não Estava sempre ali Assistindo O que os meninos Queriam assistir E era uma coisa Que eu sempre gostei Muito de fazer E a gente Deitou Ela até cochilava E eu me deliciei Tanto naquele filme E foi a virada Chave Falei Nossa Que gostoso Voltar a fazer O que eu realmente Gosto Porque a gente Vai no embalo Perfeccionista De que eu preciso De todos os bens Aquela Dependência Quero abraçar Todo mundo Deixar todo mundo Bem E me deixo Em último plano Então assim Foi uma das coisas Que mudou por completo Eu ter um momento Para mim E aí Minha irmã Não Nós vamos começar A jogar hit Agora E estou jogando Com ela Foi que eu jamais Me permitia Parar uma tarde No consultório E falar Não Vou fazer uma atividade física Vou cuidar Do meu bem estar E como a gente Volta melhor Assim Mais iluminada Mesmo Para estar Com os meninos Ali no momento presente E eu acho Que essa conexão Com eles Vem exatamente disso De uma conexão Verdadeira De estar bem Mesmo De me resgatar Ali E voltei Voltei por inteiro Agora Porque quantas vezes Eu estou com os meninos Eu estava Assim Hoje eu tento Mudar muito isso Mas eu não estava ali Presente Verdadeiramente E eu lembro muito Que foi forte Assim nessa mentoria Não são as palavras Que vão Fazer que eles entendam São as atitudes Mesmo E às vezes Mesmo eu falando Para eles Não, está tudo bem Mamãe está bem Está tudo certo Eles não sentem isso E eles começam A dar reflexo De às vezes Mais teimosias Porque eles estão Querendo me mostrar Que eles estão vendo Que não está tudo bem Comigo E assim É direto Eles são Um reflexo direto Não adianta eu falar Não, está tudo bem Mamãe está bem E agora não Como eu tenho Esse cuidado Para mim Voltei a fazer Assim Muitas coisas mesmo Me permitir Muitas coisas E aí você consegue Voltar e devolver Por inteiro Aquela sintonia Aquela conexão Que precisa acontecer Quando você Reivindica isso É porque você está Recuperando a ideia De que você é merecedora Disso Porque o que acontece Com a criança boazinha Rapidinho Eu vou só responder Uma pessoa perguntou A mentoria também serve Para mães de adolescência? Sim, serve, tá? Inclusive na mentoria Entre as 600 mães Que já passaram Tem mães desde grávidas De primeira viagem Ou de segunda viagem O que seja Mas até mães de adolescentes Até mães de adultos E até avós Tá? E algumas avós Inclusive indicadas Pelas filhas Que já fizeram a mentoria Então assim É para a mãe de qualquer idade Porque é um trabalho interno Que você vai fazer E para a mãe do adolescente Vai servir muito Para você entender Às vezes o comportamento Que está acontecendo hoje Do seu adolescente Que você fala Poxa, é super injusto O jeito que me trata A raiva que ele tem Mas você vai ter a oportunidade De revisitar A infância dele Entender como que você Se relacionou com ele Porque você vai primeiro Olhar para a sua infância Entender o que você recebeu O que você não recebeu Validar as dores Da sua criança Entender muita coisa Que você não reconhecia Como Hum, isso aqui não foi legal Eu não sabia E eu não tinha pensado nisso O que você acabou Reproduzindo com seus filhos Achando que era o certo Muitas vezes E aí você não entende Por que ele está tão incomodado Ou distante de você Só que aí você vai Compreender muito melhor Então Saiba que serve sim Para a mãe É para a mãe de qualquer Filho de qualquer idade Mas o que eu quero explicar É a história A experiência da criança Boazinha Que é tão desejada Na educação tradicional Pelos pais Tão tipo Elogiada E a gente fica esperando Essa criança Que colabore Que seja obediente Como assim? Por que você está falando Na hora da criança obediente? E eu sempre falo Que às vezes assim Tem pais que procuram Mães que me procuram E que estão preocupadas Com aquela criança Que é muito difícil de lidar Já a irmã não Não estou preocupada Porque ela é ótima Ela é super fácil de lidar E eu falo Puxa Estou pensando aqui Nossa Por onde eu começo? Vamos lá Tem uma coisa gente Que é muito forte A criança Aquilo que eu estava falando Como é que a gente faz Para confiar naquilo Que ela vem E não entra nesse lugar De querer controlar A criança o tempo todo A criança Ela vem conectada Com a essência dela E ela tem a capacidade De reconhecer Aquilo que é importante Para ela As necessidades Que ela tem Só que nós adultos Especialmente nós Que somos fruto Da educação tradicional Temos uma criança Invisível dentro A gente não foi Digamos Quando nós éramos pequenos Os adultos Tinham a expectativa De que nós tivéssemos Um comportamento Muitas vezes De adulto Eles não entendiam A natureza da criança E eles tinham expectativas Completamente equivocadas Deturpadas De como que a gente Deveria se comportar Então muitas vezes Eles exigiam Que a gente tivesse Sei lá Facilidade Para lidar Com algumas frustrações E que não tivesse Um rompante de choro Em tal situação E silenciavam a gente E mandavam a gente Parar com aquela história Comigo era Na minha casa Boca de couro não rasga Enquanto não para com esse Espândalo vai ficar no quarto Não tem essa Porque associavam o choro A mãe A manipulação Está querendo fazer cena Está querendo Conseguir aquilo que quer Está querendo Me manipular Não era uma história Não é como A criação consciente Que enxerga e fala Nossa A criança está passando Por uma explosão emocional Ela está estressada Ela está mal Ela precisa de corregulação Ela tem que Alguém para vir lá E cantar musiquinha para ela Sei lá Para abraçar ela Para poder trazer ela De novo para um estado De equilíbrio Emocional Né Ou seja Eu entendo que aquilo É algo que a criança Não tem controle Ela precisa do meu apoio E quando eu dou a entender Pela educação tradicional Que aquilo é inadequado E a criança está desesperada Para garantir a aprovação O amor dos pais O olhar dos pais Porque ela precisa Uma necessidade básica É a conexão É o afeto É o amor É o vínculo Com os cuidadores principais Se ela percebe Que quando ela está Sendo autêntica Mostrando as emoções dela Que no caso Também é uma necessidade básica Do ser humano Ser autêntico Se expressar com liberdade E ganhar o amor E o afeto dos pais Por exemplo Ter vínculo com os demais Precisar dessa conexão Com o outro Se ela percebe Que a conexão Está sob ameaça Que o amor dos pais Está ameaçado Quando ela expressa Esse choro Ela dá um jeito De tentar engolir Criança boazinha A terrível não consegue A terrível vai continuar Esbravejando E sendo taxada De terrível Muitas vezes Bancando O rótulo Tipo Puxa Para ela Era muito mais difícil Ser De repente Toda hora Ser Rotulada De terrível É chato Porque ela Às vezes é castigada É punida Mas ela ainda Está conectada Com a essência dela E se sentindo Importante o suficiente Para lutar E ainda está tentando Garantir Tipo Me deixa expressar As coisas que vêm de dentro Eu não tenho como controlar E eu não vou controlar Entendeu? Eu não estou Afim de controlar Eu sou desse jeito Vocês vão ter que me engolir A ovelha negra Na verdade Ela está denunciando A dispulsionalidade Daquela família Ela é uma bênção Porque ela está avisando Tipo Isso aqui não está legal Vocês estão me atropelando Já a criança boazinha Ela meio que se resigna Ela vai se adaptando Então ela vai Se contendo Se reprimindo Para poder tentar Agradar esses pais E corresponder As expectativas Que estão Deturpadas Que ela não tem como falar Puxa Então Olha só Pai, mãe Vocês podem estudar Um pouquinho de criação consciente E da natureza da criança Para entender Que isso que vocês estão esperando Não tem nada a ver Tipo Para de viajar Tipo Para de me sentir isso aí Não Ela não tem capacidade Nem de elaborar tudo isso E nem de expressar E explicar para os pais Ela Pequenininha Pequitota lá Tipo Ele já tem essa ideia De que Fedelho Tipo Como assim Pinho de gente Não sei respeitar Porque eu não fui respeitada Então eu olho Para a criança Como se fosse um projeto De gente Eu não vou Dar esse espaço todo Para ela poder se defender Então a criança Boazinha faz o que? Vai aprendendo a reprimir O que ela vai fazendo? Ela vai desconectando O sentir dela Da essência dela E muitas vezes Ela cresce Chega na vida adulta E ela já nem tem rastro Dos gostos dela Quantas mães Eu não atendo Que falam Tipo Nossa Quando eu tenho Tempo livre Para mim Eu não sei o que fazer Porque ela não sei O que eu gosto Ela não aceita Chora mesmo Fala Que precisa chorar Eu não sei se eu peguei No meio da conversa Mas enfim O ponto é que Essa desconexão Parece que eu gostei Da luz Que eu estou na sala E perto Mas é desconecer Aqui na Espanha Ela vai Quando ela começa A se desconectar É quando a autoestima Dela fica abalada Porque essa conexão Que a gente fala De você conseguir Reconhecer Aquilo que você necessita Eu estou conectado Comigo Eu ouço Meu corpo Eu entendo O que eu necessito Eu vou lá Expresso Que está faltando Alguma coisa Tipo Eu estou chorando Porque eu estou nervosa Puxa Eu preciso de alguém Para me ajudar A me acalmar E quando eu começo A desconectar E aí Qual que é Na visão da autoestima Quando a criança nasce E ela tem a autoestima Dela preservada Porque ela nasce Com essa autoestima Ela confia Que uma vez Que ela chora Ela vai receber O acolhimento Porque Tipo O mundo É seguro O mundo está lá Para ela Os cuidadores Deveriam fazer isso Tem uma expectativa Inconsciente disso Quando a autoestima É quando Essas conexões Começam a se quebrar Ela já não consegue mais Ela pode até De repente Reconhecer isso Mas ela não se atreve A pedir Porque é perigoso Mamã e papai Não vão gostar Vão ficar bravas Ou vão desenhar Ou vão me dar bronca Ou vão me colocar de castigo Ou vão me afastar Vão falar Vai pro quarto Enquanto eu tô tentando parar Com esse choro Ou seja Eu sinto Rejeição Dos meus pais Eu sinto Que eu não sou aceita Que nessa versão Desse momento O que eu tô fazendo Coloca em ameaça A admiração Que eles têm por mim A aceitação Que eles têm por mim O amor Que eles têm por mim Então eu aprendo A guardar Significa o que? Eu reprio As minhas necessidades Não me atrevo a pedir Começo a sentir Que eu sou inadequada Por precisar chorar Eu é que tenho Que me controlar Entendeu? E o excesso Do controle Meus pais querem me controlar Para que eles não percam o controle E não fiquem nervosos No fundo é isso E eu começo a querer me controlar Para tentar garantir Que eles não percam o controle comigo Não fiquem decepcionados comigo Ou seja Tem todo aí um jogo De No fundo A autenticidade Vai pro saco A autoestima Tal Porque eu não me atrevo a pedir E eu também não confio Que o mundo vai me dar Obviamente Todo elo Tudo aquilo que caracteriza a autoestima Se rompeu Então assim É um discurso enganado Acreditar que a criança boazinha É fácil e feliz Muitas vezes as pessoas Só se dão conta Que não foram tão felizes Assim na infância E agora entende o que? Cara Por que Quando eu falo Sobre bater Tem gente que fala E as vezes eu explico Que a pessoa que apanhou Bate Não é que sempre vai bater Mas é muito mais difícil Não bater Se você apanhou Tipo Como eu apanhei Eu tenho praticamente Naturalizado Essa resposta Quando eu perco O adulto O que o adulto está ensinando Quando eu perco O controle das minhas emoções Eu tenho o direito de te bater Entendeu? E eu não sei me autorregular Eu reajo dessa forma Acabo te batendo Mas muitas pessoas Batem Sem terem apanhado E não entendem Só que tem muita raiva Acumulada De uma criança boazinha Que foi silenciada Que teve que reprimir Todas as emoções Por exemplo Nesse exemplo que eu dei E que provavelmente Quando tentou As vezes que se atreveu A trazer pra fora A raiva dela Também foi dito Isso é feio Especialmente a menina Menina que é bonita Não fica com essa raiva toda Que isso Isso daí A menina tem que ser dócil Então Essa raiva acumulada Também volta como reatividade Também volta como surto Com os filhos Entendeu? Porque tipo Eu estou tentando Controlar uma emoção Que está lá Me intoxicando A raiva Ela tem Tem dois caminhos Ou ela vai pra dentro Ou ela vai pra fora Ou eu adoeço Meu corpo Ou eu fico cheia de manias Ou eu roo a unha Pra poder tirar as garras Da minha agressividade Pra poder não ser aquela pessoa Que vai atacar o outro Roer a unha Não é necessariamente ansiedade Eu gosto muito mais da leitura De que é Você arrancar A sua capacidade De colocar limite no outro Né? Porque tipo Me disseram que é feio Que é inadequado Então assim Nada bonitinho Ser a criança boazinha Geralmente é mais preocupante Porque a criança é terrível Que está lá Bancando Incomodando Exigindo Brigando Lutando Se impondo Colocando a opinião dela Enfrentando Tudo que ela faz Significa que Ela ainda está conectada Com a essência dela E está dizendo Eu sou importante? Sim Vocês vão ter que me ouvir? Sim Vai ser difícil? Eu sinto muito Mas eu não abro mão De ser quem eu sou Né? Aí eu não sei aqui Quem se reconheceu E eu falei aqui a Bessa Eu vou até complementar Assim nesse sentido Porque é exatamente Essa situação Que é desafiadora Para a gente Que vem de uma criação Assim muito conservadora Porque é aquela história Que a gente fala Da mochilinha Que a gente traz De como a gente Foi tratado lá atrás E a Maria Júlia Ela é essa criança Que desperta mesmo E ela bate o pé E é o que ela quer E ela bate Ela luta por isso E quantas vezes É ela que dispara Os gatilhos em mim Assim Por quê? Porque na hora Que ela faz isso A mochilinha que eu tenho Lá atrás Que é aquela historinha Que a gente sempre Conversa na mentoria Né? É uma mochila De que Nossa Eu preciso puni-la Eu preciso controlar isso Porque vem muito forte Para mim Aqueles vagões Que você usa O vagão do futuro E o vagão do passado São aquelas projeções Que eu falo E deixo de viver Aquele momento real De entender O porquê Que ela está Sinalizando Aquela birra Aquela questão Que ela está trazendo Naquele momento Porque como Eu fui criada De uma forma Muito aceita De que eu tinha Que dar a condição De ser muito certinha Quando ela começa Isso já vem Aqueles monstros Na minha cabeça E aí a gente vai Lá na Byron Cage Que também me ajudou Muito nessa mentoria De entender Realmente a situação Presente De mudar o pensamento Para entender O que ela está Querendo me dizer No sentido de que Às vezes Nossa Está dando uma birra Porque não quer Pôr essa roupa Mas vai que eu Permito ela fazer Dessa forma E lá na frente Ela vai começar A me dar trabalho Porque ela quer Sempre impor A regra dela E deixo de olhar Para uma coisa simples Hoje foi muito engraçado Porque ela queria Estar tendo atividade Na escolinha De se molhar E tudo E ela não queria Pôr o biquíminho novo De jeito nenhum Porque eu mostrava A barriguinha Não Porque eu quero maior E eu não achava Esse maior de jeito nenhum E chorou E brigou E eu falava assim Nossa Se fosse outros tempos Com o Murilo Como eu errei Nesse sentido E assim E hoje eu consigo Me acolher Isso De que a gente tem Que realmente evoluir Com o Murilo Quantas vezes eu bati o pé Eu falei Não filho Tem que ir com uma roupa melhor A gente vai em tal lugar As pessoas vão te olhar Aquela Aquele vagão Que eu não estou vivendo No momento Para ele é importante A roupa daquele jeito Não tem problema nenhum Ali daquele jeito Quantas vezes eu quis Controlar até isso nele E a Maria Júlia E a Maria Júlia veio com esse foguinho Para despertar tudo isso E a gente falou Mamãe Olha para mim Eu estou aqui A minha necessidade hoje É colocar o maior Que eu vou me sentir à vontade E está tudo bem Se fosse numa outra situação Nossa Ia virar uma guerra Uma coisa de louco E está tudo bem Está bom Então como é que você quer Que problema tem isso Que mal tem isso Em permitir esse momento E me conectar com ela E falar Vamos Está tudo bem Vamos Sem que eu Saia nesse momento presente Sem que eu fique com aquelas projeções Esperando A gente tem muito forte isso O perfeccionismo De esperar o que o outro Às vezes vai pensar Ou o que o outro Às vezes vai achar De uma forma como eu posso Estar agindo ali Com uma determinada situação Não sei se eu me fiz entender Não, eu acho que sim Mariel Porque assim O exemplo é muito legal Porque assim Tem várias coisas aí Essa incapacidade que a gente tem De conectar com a criança No momento No momento presente E dar importância Para aquilo que ela tem Tem a ver com a nossa Do quanto a gente não foi visto E a gente não se dá conta Por mais que pareça ser uma bobagem O quanto que o acúmulo De situações como essa Faz com que a criança Fique muito incomodada Porque tipo assim É quase como se Poxa, me deixa ser quem eu sou Me deixa ter opinião própria A gente tem essa ideia Do criança não tem querer E aí Isso é uma das coisas que vai Que a gente herdou Dessa educação E na hora a gente nem percebe Que está atropelando a criança A gente está fazendo bem Aquilo que eu falei A intenção é maravilhosa Às vezes Ai não, vão ficar te olhando Vão achar que você está Com uma roupa super esquisita Por que você vai querer Fazer essa combinação Não sei o que lá E aí depois a gente fica pensando Meu, é uma criança De três anos Que quer de repente Colocar uma combinação Que não tem nada a ver Para a gente Mas é uma criança De três anos Deixa ela ir para a rua Do jeitinho dela É tão divertido Quando a gente inclusive Permite e entra no jogo De falar Ai meu, eu estou Eu senti que eu estava Exibindo a Nara Quando ela fazia Umas combinações Totalmente malucas E ela inclusive adora Até hoje Que ela tem oito A fazer várias combinações Eu tenho uma tia Que é estilista Aí eu fico mandando Para ela a foto Falar, olha a tia A Alice Capela De repente alguém conhece Eu falo, olha a tia As combinações E ela fica louca Porque a Nara É a primeira menina De várias gerações Desde que meu irmão nasceu Na família do meu pai Não tem nenhuma menina E o filho dela Já tem mais de 20 anos Então tipo assim Ela fala, ai meu Deus É a primeira que tem interesse Em fazer essas coisas Eu acredito Será que ela um dia Vai ficar com a minha fábrica A gente rei muito Mas a gente corre Inclusive de inibir Uma coisa que a criança tem Que é dela, natural De, ai me deixa fazer Os experimentos As combinações e tal E a gente se preocupar Com o que a sociedade Vai pensar Sabe? E as vezes não tem nada a ver As vezes ninguém Assim, primeiro Pode ser que ninguém se preocupe E outra Se vocês se preocuparem Dá licença E daí Tipo, é uma criança De três anos Com uma roupa Do jeito que ela quer E aí a gente Quando não dá importância Para essas coisinhas Esses detalhes O que a criança absorve, gente? Eu não sou importante Eu não importo O que importa para a mamãe Primeiro é Mamãe não se importa comigo Primeiro sentimento é Mamãe não se importa comigo Depois, eu não sou importante Não é importante Aquilo que eu necessito Aquilo que é importante para mim Não tem relevância E nessas Ela vai aprendendo A se anular Ah, deixa Ah, isso aí não é importante Gente, a gente traz isso Para a vida futura Entendeu? De não se considerar Importante o suficiente Para poder lutar pelas coisas De novo Eu vou silenciando Parece pequeno Mas não é E muitas vezes E muitas vezes o comportamento Da criança se altera Porque tem um acúmulo De controle dos pais Que fica deixando ela Meio sufocada E aí ela vai Mostrando isso Em outros momentos Sei lá Às vezes ficando mais sensível Querendo controlar tudo Às vezes ficando perfeccionista Sem conseguir lidar com os erros E o lindo que você traz É o quanto a tua experiência Pela mentoria Que você falou Que te ajudou a entender Que mais do que querer Ficar explicando para eles Filho Não se preocupe Se você fizer E der errado Normal Essas coisas acontecem Ah mãe, mãe Olha só um exemplo O que você está falando O que você quer me contar Eu vejo que você Estressadíssima Com as suas coisas E você não consegue Nem sentar no sofá Para poder ver um filme Depois de seis anos Sendo mãe O que é isso Você vai me contar Que tudo bem Abrir mão do controle Você está querendo controlar tudo Né Tipo assim Por mais que ele não consiga Fazer uma leitura Racional da história Ele está Lendo o ambiente Vendo você agir Vendo você agir Com você mesma Sem permitir sossego Né E querendo controlar tudo Então só vai mudar Quando ele perceber Que a mamãe também relaxa A mamãe leva de boa Né Com mais leveza Os próprios erros Rir de si mesma Não fica com aquela pressão Tipo Ai nossa Realmente Deixei queimar o arroz Não ficou gostoso Ficou com muito sal Puxa Claro Eu dou muita risada Eu faço muita coisa Nesse sentido Tipo Nossa filha Realmente a comida ficou horrível Eu não tenho nem o que falar Não tenho o que falar pra você Falar Ai filha Põe mais Tá horrível Vamos ver se tem outra coisa Na geladeira Tira o sarro No lugar De ficar antes Ai não acredito Nem pra fazer um arroz decente Tá vendo Quando é que eu vou aprender A fazer uma coisa gostosa Ou seja Gente Aquilo que você falou Primeiro Os nossos filhos Não precisam De pais perfeitos Eu caí nessa lorota E fui atrás De tentar ser essa mãe Ideal Demorou muito pra eu entender Que eu tava me pressionando A ser uma mãe Que gabaritava Todas as coisas maravilhosas Da cartilha Da educação consciente Lindo Uma intenção maravilhosa Mas o resultado era Uma mãe constantemente Estressada Com a minha filha Tipo assim Eu posso até falar Vou ficar dois anos Sem trabalhar Pra ficar perto da minha filha Só que tipo Aquela mãe Que não relaxa Tudo tem que estar certinho Entendeu Então assim Até que ponto Foi positivo pra ela Estar com a mãe Toda hora Se cobrando tanto Entendeu Porque ela vai ter Essa rigidez Com o modelo também Então Eu consegui Me permitir Entender Primeiro Eu não preciso ser perfeita Eu preciso ser honesta Com a minha filha É muito mais importante Eu aprender a lidar Com os meus defeitos Com as minhas imperfeições Cada momento Que eu vejo Eu me acolho Aquilo que você falou Tipo Meu Eu tô fazendo um trabalho Lindo Eu tenho o direito de gerar Entendeu Eu não tô Simplesmente fazendo assim Falar Dane-se Minha filha vai ter que Aguentar a mãe que ela tem E já está Já está Aqui na Espanha Desculpa Mas assim Não preciso Eu não tô parada Simplesmente Indiferente A responsabilidade Que eu acredito Que é importante Da gente se trabalhar Pra melhorar Pra ser uma mãe melhor Isso eu tô fazendo No entanto Eu parei de esperar a perfeição Que por mais que eu não assumi Só tava tentando Ser essa mãe perfeita Porque eu percebi Que pra além de ser Irreal Tava Sendo ruim Pra todo mundo Ruim pra mim Que não sossegava nunca Não dava esse espaço De autocuidado Ficava sempre Me estudando um lixo Alimentar a culpa materna A gente fica num discurso Interno tóxico De chicotinho Que eu lá Eu fico tentando ajudar vocês A como que a gente faz Pra aliviar isso E é ruim pra minha filha Porque no fim Ela tem presença De uma pessoa Que tá estressada O tempo todo Que volta e meia Por estar ressentida Porque ninguém Tenta fazer igual Ninguém presta atenção em mim Olha só O padrão é meu Eu que tô alimentando Mas Me coloca muitas vezes De vítima Mesmo que inconscientemente E aí Tem uma mãe lá Que tá Até Inclusive Me atrevo a dizer Fomentando essa codependência Porque ela vê Que eu tô estressada Aí ela começa a querer me poupar Tipo Nossa mamãe Você tá bem? E aí ela entra no lugar Porque Tem um módulo da mãe inteira Que eu trabalho a codependência Viu gente? Que é quando a criança Pra além de querer poupar os pais E começa a pagar A expressão Das necessidades dela Pra poder Ser mais fácil de lidar Pra colaborar Pra se ajustar A expectativa deles De ser essa criança boazinha Tão desejada Tão querida Porque olha Assim eu garanto o olhar deles Que lindo Eu vou me comportar Pra ser uma pessoa muito Uma criança muito boa E fácil de lidar O problema é que Eu posso chegar ao ponto de Ver que meus pais estão mal Com alguma coisa Estressados Com algum problema Ou muitos problemas Brigas entre eles E tal E começar a achar Que é meu papel Ajudar eles a Recuperar O bem-estar deles A ficar bem Né? E aí tem uma inversão De papéis É mais Digamos Acentuado Que simplesmente A criança perfeccionista Ou boazinha É eu já Num lugar de criança Codependente Querendo salvar Os meus pais Cuidar dos meus pais Quando na infância A criança tem que ser cuidada Não é o papel da criança Cuidar dos pais E aí o risco disso Né? É que Eu tenho alguém falando isso mesmo Concordo com isso O risco disso é que Eu vou levar esse padrão Pro futuro também De querer ser essa pessoa salvadora Que tá sempre lá Pensando no outro Priorizando sempre A necessidade do outro Como você falou Né? E sempre me colocando Como o último da fila Se é que eu me coloco na fila Porque às vezes É um tema assim Tipo, meu Não tem pra mim Eu acho que é o outro Que não tá considerando Que não tá me considerando E pensando em mim Mas na verdade Eu tenho esse padrão De estar sempre lá pro outro E o outro se acostuma Se acostuma Entendeu, gente? É isso que é o ponto Então o que eu faço na mentoria? Eu vou te ajudando A dar luz a isso Pra que a gente possa Identificar esses padrões E sair desse lugar de vítima Muitas vezes que a gente se coloca Pra se autorresponsabilizar Tipo, assim Eu entendo Que toda essa culpa vem Porque eu também Não me permito Não me acho merecedora Então eu tenho que recuperar Essa sensação de ser merecedora Dessa tensão Que lá atrás Eu aprendi que era perigoso Demandar e manifestar Ai, quando eu tentava Pedir atenção Parecia que tinha uma represália Eu entendi Eu compreendi Que era ameaçador Prefiro não fazer isso Fui me acostumando Parei de pedir atenção Cresço Sendo aquela que tá disponível Pra todo mundo Mas não sabe pedir ajuda Gente, que angústia que é Pedir ajuda A pessoa que cresceu Que dependente Que horror Ano passado Eu acho que eu pesquei 50 dias com cadeira de roda Morando sozinha Metade do tempo A Nara vem Metade do tempo Ela tá na casa do pai E eu lembro Do desespero De falar Cara Eu peguei a cadeira de rodas Pra poder andar pela casa Pra conseguir levar um café Pra lá e pra cá E tal Mas e os dias que eu tinha Que pedir ajuda Pra, sei lá Fazer mercado Tudo bem Alguém pode buscar Nara não sei aonde Porque ela vai ter Uma atividade Não sei o que E aí eu me senti assim Ai, que desespero Pedir pra alguém Pra fazer a pessoa Se movimentar por mim Ai, vou atrapalhar A vida da pessoa Tava acionando tudo Assim Aí eu respirava fundo E falava assim Maíra A vida tá te dando Uma ótima oportunidade De você treinar Pedir ajuda Que é algo Que você tem dificuldade É importante Você adquirir essa habilidade Porque tudo bem Inclusive tem muita gente Que faz Com um gosto enorme De ajudar nessas horas Você não precisa Eu brinco Eu tenho a frase Da Da Byron Kate Agora tatuada no braço Isso é verdade Tipo assim Nossa, se eu pedir ajuda Pra tal pessoa Ela vai ficar Com raiva de mim Ó, veio essa ideia Na cabeça Isso é verdade Porque tem gente Que tem prazer em ajudar É mentira Isso é uma sensação Que eu tenho Do que? Da minha experiência infantil De ter entendido Que quando eu pedi ajuda Minha mãe tinha raiva de mim Por exemplo Em várias coisas Ela tinha Entendeu? Então eu aprendi isso Que quando você pede ajuda Você pode despertar A raiva do outro Você pode fazer com que o outro De repente Te diga não E aí você vai sentir Tipo Nossa Eu não devo ser importante mesmo Ou Dependendo do que você For expressar pro outro Ele vai te rejeitar Ele vai te abandonar Ele vai te tratar mal Ele não vai mais gostar de você Então tem muitas coisas Que ficam por trás Né? Que se a gente rastreia Vai entendendo Ah, então é por isso Que eu não peço ajuda E é por isso que eu Me, digamos Me empenhei Em me tornar a pessoa Que nunca precisa de ajuda E aí ninguém reconhece Quando eu preciso de ajuda Aí eu acho que é o outro Que não tá olhando pra mim Mas na verdade Eu estou nesse lugar Então desconstruir isso Enfim Tem como a gente fazer E é muito Muito importante E é muito maravilhoso A oportunidade Que os nossos filhos dão Porque eles Jogam na nossa cara A experiência materna A gente chama até De terceiro nascimento Porque a gente tem A oportunidade de novo Reconectar com a nossa essência Olha Teu filho tá Escancarando em voltar Pra você As suas sombras Quando você falou A Maria da Júlia É a que me deixa Mais nervosa Nessas horas Por quê? Porque quando ela se impõe Ela tá justamente fazendo Aquilo que você Não se atrevia a fazer E aí dói A tua criança interior Né? Tipo, meu Como assim Essa menina Vai com três anos de idade E quando ela entrou Você entrou Ela tinha dois, né? Vai querer ficar Insistindo Pro maiôzinho Que tipo Dá licença Por muito menos Ah, eu já tava Tipo, cansada Eu jamais Cumpriria essa briga Eu não me atreveria A enfrentar minha mãe Pra poder insistir Por causa de um maiô É só um vínculo Pra fora E daí Quem liga pra isso? É uma criança É ou não é? A gente vem Com baseada por isso Quando a gente consegue Olhar pra esse serzinho Depois dessa experiência toda Porque eu tenho certeza Que aconteceu com você Assim como comigo Eu olhava Com essa visão Pra Nara Mas hoje Quando ela faz isso Eu acho lindo Eu acho lindo Que eu começo a achar lindo Porque antes era uma dor Antes era tipo Uma apronta E também é verdade Que tem dias Que eu fico Ai, nossa Ela podia não estar Dando trabalho pra isso Volta, né? Tipo, tem dias Que eu falava Hoje eu tava tendo Hoje eu tô sem paciência Hoje eu queria muito Que ela tivesse no meu script Está querendo sair do script Paz da porcaria Vai lá pra piscina Com um negócio De biquinho Dando esse teu umbito Pra fora Aí a gente se dá conta Que tipo, não Isso aí é meu Eu sou adulta Eu posso dar uma conta Tipo, relaxa É só uma criança De três anos Ou de oito anos De seis anos Sei lá Querendo impor O que é dela Que é importante pra ela E se é importante pra ela É importante pra mim É isso que importa Entendeu? A gente dá importância Porque é importante pra eles Eles sentem que eles são importantes A gente é tão lindo isso E aí Os atritos Muitas vezes Porque às vezes Essa coisa Ah, ele não aceita nada Toda hora Na hora do banho Ele não quer ir Tá difícil pra isso Tá difícil pra aquilo Por quê? Porque eu não percebo Que nos outros momentos Eu tô sendo Essa mãe controladora Que quer ditar o tempo todo Tudo E a criança fica de sapo cheio E aí ela cria Uma batalha Bem naquele momento crucial E muitas vezes Vai garantir até uma atenção Que a mamãe não dá Ah, a mamãe não liga pra mim Em tal situação Mamãe fica me controlando Em tal situação Então aqui é o que vou ter controle Ou aqui eu vou voltar Uma história Pra poder garantir Que a mamãe venha pra mim Entendeu? Então assim Flor, eu queria muito agradecer Eu acho que eu coloquei Todas as questões Que eu queria colocar Até tipo Sim Mais ou menos isso Você já contou Acho que todas as coisas Que eu acho que a mentoria Te trouxe de linda Não sei se tem alguma coisa Mais que você queira contar Que você acha irrelevante Mas eu vou só Agradecer a sua presença E dizer Pra quem tiver interesse Participar de uma jornada dessa De dez semanas Comigo Onde O que a gente vai fazer? A gente vai passar por dez módulos Ao longo dessas semanas Que são de criação consciente Auto-educação O módulo da Byron Kate Onde eu ensino a ferramenta Do trabalho da Byron Kate Que pra mim É um divisor de águas E eu acho que ajuda muito As pessoas a Entenderem Como que elas fazem Pra conquistar esse lugar De honrar a vida Como ela é Honrar os nossos filhos Aceitar nossos filhos E melhorar os relacionamentos Com os outros Não só com os filhos A gente faz lá Práticas com Da Byron Kate Tanto com os pais Como com os companheiros Os parceiros Os pais As crianças O que a pessoa escolher Na verdade Ou aplica com os filhos É uma ferramenta Pra você aprender A investigar Os pensamentos estressantes Que te incomodam Nessas horas Mas assim É muito profundo Se eu entrar aqui Eu vou fazer outra live Inclusive eu tenho Uma dessas gravadas Eu posso passar depois O link Pra fazer umas stories Mas O quarto módulo A gente vai falar Sobre autocontrole Depois sobre as necessidades Emocionais básicas Da criança Depois sobre a culpa materna Depois sobre o autocuidado Depois sobre a codependência E depois sobre a criança interior Mas na verdade O trabalho inteiro Da mentoria É uma proposta Que vocês possam Praticar a criação consciente Através Da reconexão Com a criança interior Tá Então é uma proposta De vocês olharem pra dentro E a estrutura Vão ser Esses dez módulos Entregues Em áudios curtos Em aulas Que vão ser Semanalmente Liberados pra vocês Encontros ao vivo Que acontecem Ou nas quartas-feiras À tarde Ou nas quintas-feiras De manhã Mas caso a pessoa Não tenha possibilidade De participar do encontro ao vivo Sempre vai ficar gravado E vocês vão ter disponibilidade Ao material gravado Por dois anos Tá Depois Vocês têm também A participação No grupo do Telegram Fechado Os grupos têm Até 30 mães Tá A gente tá com Mais de 50% Dentro das vagas Dentro das vagas preenchidas E vai até A sexta-feira As inscrições Porque a gente começa Na semana que vem Vocês se inscrevendo agora Já recebem o módulo De boas-vindas E de criação consciente Pra se prepararem Pro primeiro encontro Temático Que vai ser na semana que vem Ou na quarta Ou na quinta Depende do grupo Tá Digitando o MAC Aqui nos comentários Vocês recebem Pelo direct De vocês A inscrição Da mentoria Pra vocês olharem A página E a descrição De tudo como é Se tiver alguma dificuldade Algum problema De pagamento Vocês podem falar Comigo Pelo direct Mesmo Ou através Do Simul Que tem lá Do WhatsApp Pra vocês Entrarem em contato Com a Bia Da minha Qual que é Mas me responde o que Meu Deus E me repete por favor Porque vai subindo coisa Eu fico tentando olhar E eu acho que eu perdi A sua pergunta Tá De repente eu consigo É Da estrutura também É Esse grupo do Telegram Durante as dez semanas Eu vou acompanhar vocês Tirando dúvidas É Tem Tem Dá tempo De ajeitar assim Viu Talvez você não tenha Pegado a primeira parte Minha filha Tem 12 anos Ainda tem jeito Dá tempo Sim Primeiro que tem Muitas mães Que entram Com crianças mais velhas Até adultos E até avós Entram no grupo Tá Preciso saber Então tem mães de adultos E tem mães que já são avós também E segundo que eu acredito Muito nisso Viu Flor Que a gente tem A capacidade de recuperar Tenho experiência Lá dentro Inclusive disso Porque Assim Se chegou agora Esse conteúdo pra você E ele tá tocando O teu coração Você pode A primeira coisa Que você vai conseguir Inclusive Quando você entrar Na mentoria No módulo de boas-vindas Já tem uma aula lá Explicando como que você faz Pra ter uma conversa Com teus filhos Caso você esteja migrando E pra explicar Tô fazendo uma mentoria Tô querendo mudar Porque eu percebi Que a forma Como eu tava tratando você Até agora Não tava sendo legal Não tava colaborando Que a gente tava Se desconectando E eu tenho muito interesse Em recuperar Essa confiança Sua Em me reaproximar E mudar E melhorar Como mãe Eu preciso que você Me ajude Com essa idade Você pode falar Pra ela Inclusive Eu preciso que você Me ajude A falar pra mamãe O que que te incomoda Em mim O que que te incomodou Em mim Entendeu Porque O que que eu vou te ajudar A você revisitar A tua infância E entender O que você recebeu O que você não recebeu O que te doeu De verdade Mesmo que você Talvez não tenha percebido Porque você pode ter Ficado presa Na ideia de que foi Tudo certo lá atrás Mas aí O trabalho que eu vou Oferecer lá dentro Vai fazer você Reconhecer O que de fato aconteceu E conseguir nomear A verdade Porque é muito importante Gente A gente fica às vezes Colocando uma ideia De que tá tudo certo Só que a gente tá Reativo com os filhos A gente tá Às vezes com um monte De problema na vida Que a gente não tem noção Que tem relação Com os padrões Que a gente adquiriu Na infância Por conta dessa repressão toda Desse esforço todo Que a gente fez Pra tentar se adaptar A tudo que esperavam Da gente Entendeu E aí Quando você fizer Essa conversa reparatória Com a tua filha Provavelmente Já vai dar uma recuada Que foi a experiência Que eu tenho Ela já vai sentir Opa Tem uma abertura aí Mamãe tá querendo me ouvir Mas aí Você realmente Vai ter que se trabalhar Pra conseguir confiar Naquilo que ela tá trazendo E aceitar Inclusive a raiva dela Que ela pode estar Tendo de você Geralmente tem dois caminhos No adolescente Que preocupam o pai Ou ele tá muito reativo Ele tá muito nervoso Tá muito raivoso Tá muito revoltado E tudo mais Tá muito rebelde Como a gente diz E aí O pai não entende Não entende a raiva toda Não entende essa vontade toda De se impor E às vezes Se não entende Vai cair mais ainda em cima E vai gerar mais atrito Mais desconexão É mais perigoso ainda Mais difícil Porque vai afastar mais No final Ou é aquele adolescente Que se mete no quarto Que se afasta E fala Meu Eu não vou sair daqui Porque aqui eu não me sinto confortável Eu prefiro ficar aqui Nesse mundinho aqui Até porque eu fui treinado Me ensinaram que Quando eu tava fazendo Uma coisa errada Vai lá pro quarto Me afastavam Então tipo assim Não são pessoas Com quem eu posso contar Ou Não me sinto à vontade Porque eu me sinto criticado Me sinto julgado Então eu prefiro ficar no quarto Entendeu? Sei lá N coisas na verdade Podem acontecer Eu tô dando aqui Uma pincelada Não vou Senão vai virar outra live Mas Saiba que existe assim Um caminho E é muito lindo Teve um grupo Inclusive de mães Não foi o que você participou Porque foi na outra turma Ela tinha Uma delas Tinha três adolescentes E conforme o curso Ia passando Ela ia trazendo os relatos Eles estão muito Estus tapos Porque eu tô mudando muito Tipo eles Não estão entendendo direito E ela também Tava meio perdida Ainda tentando Entender como fazer Com a criação consciente Tirando um monte de dúvida Mas eles ficavam assim Será que é real? Será que a mamãe vai ficar nessa? Será que uma hora Ela vai voltar atrás? E aí eles foram Ganhando confiança Aí no penúltimo encontro Ela falou Eles estão loucos Pra te conhecer Eles estão falando Que eles vão passar aqui No último encontro Pra dar um tchauzinho Falar Quem é aquela mulher Que mudou a mamãe? Então assim Vale a pena Dá tempo E se você quiser Fazer pra Enfim Venha Porque vai ser muito lindo Tá? Mas acho que De recados práticos Eu já dei Flor Se você quiser Dar uma última palavra Fica à vontade Acho que é nesse sentido Assim Eu diria que Dei o primeiro sim Que eu lutei tanto Para dar esse primeiro sim A mim E as coisas Assim Acontecem Realmente Quando a gente Se conhece internamente As coisas Começam a acontecer E não só Na maternidade Na relação Com o casamento Na relação Com os pais A gente começa A honrar o passado E a gente começa A viver Assim O presente De uma forma Muito diferente Eu falo Que assim A gente tem uma expectativa De que Às vezes As complicações Os momentos desafiadores Vão desaparecer Tendo essa Essa vivência Assim Mas é o contrário Porque eles Continuam acontecendo Mas o nosso olhar É de uma forma Muito diferente Então assim Hoje Graças a Deus Assim E a mentoria Foi conduzida Hoje os meninos Têm a liberdade De chegar em mim E falar Mamãe Tá tudo bem Fazer assim A gente consegue Ter uma conexão Tão forte Uma cumplicidade De que eles Trazem tudo Pra mim É impressionante Às vezes A gente chama De minutinhos A gente tem Os nossos minutinhos À noite Então a Maria Júlia Com três anos Ela me conta As coisinhas do dia O que deixou ela infeliz Ah mamãe Não gostei Como a tia falou Esses dias Foi muito bonitinho Vamos cantar pra tia O calma respira Aí eu falei Por que? O que aconteceu? E aí ela trouxe Ela trouxe as situações Então eu acho que Nesse sentido De sentir segura mesmo De sentir quem eles são E às vezes eu tava Tão presa A ter tudo Sob o meu controle Que não permitia Que eles fossem Verdadeiros No sentido deles Também E isso é muito gostoso Igual a gente fala A adolescência É o segundo resgate E eu acho que assim Ainda virão Desafios diferentes Mas eles sentindo Que a gente tá aqui Que eu estou aqui Foi uma coisa Que eu consegui Fazer com que eles Percebessem Assim com a mentoria Que tá tudo bem A mamãe vai estar aqui Pra te acolher E pra que vocês Sejam muito amados Da forma como Vocês querem ser Então assim Não precisa ser A tulipa Que a mamãe Quer que vocês sejam Ou a orquídea O que vocês querem ser A gente tá aqui Pra direcionar Com muito amor Com muita escuta Que é uma das coisas Que a gente trabalha Muito também Na mentoria Uma escutativa Porque às vezes A gente já vem também Com uma resposta Pronta Mas o coleguinha Falou isso Tem que chegar lá E falar isso Isso e isso Não filho Aconteceu isso Como que você acha Que tem que ser conduzido Dar essa liberdade Pra eles De trazer Da forma como Pra eles É uma leveza Então assim Eu consegui sair Desse lugar De maturidade Como um peso Um peso Que eu não percebia Na verdade Porque eu achava Que tava tudo perfeito Eu achava Que tava tudo redondo Porque eu tava Dando conta de tudo Eu tava dando Conta de tudo Mas por dentro Eu estava me matando Porque O dar conta de tudo É muito pesado Né? E hoje assim Até ontem Meu marido falou Mas me fala O que eu posso te ajudar O que mais? Então assim Eu permiti até Que ele tivesse Essa abertura De chegar a mim E falar Eu posso te ajudar Vamos junto Delega funções Pra mim E assim Virou uma parceria Muito mais gostosa Que refletiu Nos meninos também Assim De entender Que dá pra ser leve Dá pra cada um Fazer um pouquinho Dá pra eu sair Desse controle excessivo Dá pra eu ter Os meus momentos De que eu preciso Retirar Eu não tô bem Dá pra eu voltar E tá tudo bem De novo E assim É só ter Viver essa honestidade Mesmo Essa Devolver Essa honestidade Que precisa partir De mim De que eu também Tenho os meus erros Hoje Muitas situações Que assim Antes eram gatinhos Extremamente estressantes Hoje eu olho Pros meninos E falo assim Nossa Que legal Que vocês estão Me mostrando Que eu preciso Trabalhar E sim E é uma busca Diária Eu falo Que não terminou Assim Eu falo Que a mentoria Ela foi uma mirada De chave Na minha vida Mas eu fico ali No pézinho da Maíra Assistindo tudo Que ela conta Porque cada dia É um desafio diferente É uma coisa nova Que eles trazem E assim O maternário Eu acho que é Uma descoberta juntos Com muito amor Com muita escuta E deixando que eles Tenham essa abertura Que muitas vezes Eu assim Não diria Que eu numa infância Não tive uma infância Sofrida No sentido de Eu fui muito feliz Mas não tive muito Essa abertura De demonstrar Os meus sentimentos Então eu não sabia Sentir Hoje eu aprendi A sentir de novo Meu corpo Tá me mostrando Uma raiva Às vezes a gente Acha errado Quando eu entrei Na mentoria Eu falava Imagina Eu não posso sentir Raiva dos meninos Como assim Eu sou a mãe Perfeita Precisa mais E tem anos Que dá raiva Algumas situações deles E tá tudo bem Eu preciso liberar Essa raiva em mim E seguir E seguir E eu não sabia como E é muito legal Que na mentoria A gente tem Essas ferramentas A gente sabe A gente aprende Com você Existem até técnicas A técnica Do me abraçar Do me acolher Do pular E liberar Aquela raiva E aí vai Na mentoria A gente vivencia Tudo isso Então Foi uma mentoria Que realmente Foi muito forte Para mim Quem me vê Falando aqui Fala Nossa Às vezes Ela já participou Eu sou uma pessoa Extremamente fechada Assim Falar De mim Dos meus sentimentos É porque Eu realmente Senti um acolhimento Muito grande Eu até me emociono Porque foi muito forte Para mim mesmo Essa mentoria E me permiti Eu falo Que a Maíra Foi um anjo de luz Que chegou Numa hora Muito boa Na minha vida E se deem Essa oportunidade Vale muito a pena Acho que É um legado Que ela tem De despertar E quando ela me fez Eu falei Como não Como não Tentar tocar O coração De mais alguém Porque vale Muito a pena Obrigada Gratidão Por ter Um pouquinho Do seu ensinamento Porque eu quero Continuar Tanto aprendendo Obrigada Eu agradeço Muito pela confiança Porque é o meu desejo Mesmo Que quanto mais Adultos Assumirem Esse compromisso E se atreverem A viver Processos Como esses Mais crianças Vão estar sendo Vistas Dessa outra forma Olha que leveza Que diferença Que é Uma mãe que está lá Tentando controlar tudo E uma mãe que aceita A própria humanidade Acho que é esse o ponto Quando eu me aceito humana Integro Todas as minhas partes Paro de querer Inclusive Controlar aquilo Que vem de mim Nos momentos Que eu sinto raiva Nos momentos Que eu fico mais nervosa Sei lá Que eu saio Que eu não Fujo da minha expectativa Fujo do meu script A minha performance Meu Eu estou inspirando Os meus filhos Já também se aceitarem Por completo Estou permitindo Estou confiando Que eles também Tenham o direito De falhar De vez em quando De ter os momentos De raiva deles Enfim Tudo vem primeiro Do meu processo Por isso que eu falo É para mães de filhos De qualquer idade Não importa Porque você vai estar Olhando para você E esse vai ser o foco A partir do momento Que você se trabalha Lá dentro E aí alguém Inclusive perguntou Para mim hoje Pelo WhatsApp Tem mães que estão Tentando se inscrever Estão tirando dúvidas Comigo e tal Vocês podem me procurar Também Quem está lá No grupo especial Ah e por sinal Se vocês quiserem Reassistir A série Dos surtos maternos Quem perdeu Que está chegando agora E não viu eu falar No começo da live Eu reabri Os vídeos Dos surtos maternos E se vocês quiserem Vocês têm que entrar No grupo especial É só digitar VIP Aqui nos comentários Para vocês irem Para o grupo especial Porque lá Na descrição Tem o link Dos materiais Da série E vocês acabam caindo Na reprise De todas as quatro Aulas que eu dei Sobre a criança interior Quem é criança interior Por que ela te faz surtar Depois teve uma aula Sobre como praticar A criação consciente Sem sair na permissividade Uma terceira aula Sobre quero parar De surtar É possível E a quarta aula Sobre como Atenar a criança interior E aí quem tiver interesse Em participar da mentoria Tem que ditar Mac nos comentários Para receber por privado O link Da inscrição E aí tem até Sexta-feira Para se inscrever A gente está com Mais de 50% Das vagas preenchidas Eu estou formando Dois grupos De 30 mães Acho que essa parte É onde eu falei Mas é muito importante Saber que os grupos São reduzidos Justamente para que eu possa ter Um acompanhamento Mais próximo de vocês Não é aquele grupo Com centenas de pessoas Ou dezenas de pessoas Que você entra Num encontro ao vivo E você não vai conseguir Falar com a pessoa Com a mentora E tal Porque de repente Ela está lá Respondendo um monte de gente E o grupo E uma hora vai acabar O horário E no Telegram também Os grupos vão ter Essa quantidade de pessoas E sou eu que modero o grupo Não é alguém Que vai estar lá De assistente Da equipe E tal Que vai estar respondendo Vai ser sempre eu Então é Digamos uma coisa Diferenciada nesse sentido Não é uma mentoria Dessas que tem um monte De gente participando E no fundo Você não consegue Acesso ao mentor Mas é isso Eu queria muito agradecer Porque realmente Eu fico feliz Quando eu vejo Esse resultado Porque Cara Eu falo pra nada O tempo todo Né filha A mamãe tem uma missão Muito importante Eu estou salvando Crianças o tempo todo Porque é isso Imagina A diferença Uma criança que começa A ter vista em casa Não só alivia Pra ela Tipo Ai nossa Agora eu estou mais conectada Com a mamãe Mamãe está me vendo direito Como também Quando ela crescer Você tem noção Que a gente está poupando Nossos filhos Eu não vou dizer Que ela não vai fazer terapia Não é isso Mas ela vai ter mais facilidade De entregar Pros filhos dela Por exemplo Se ela tiver Essa resposta amorosa Que é natural Do ser humano Porque quando a gente Não consegue Responder De uma forma Empática Pra eles Com esse acolhimento Com esse atendimento Sem esse julgamento Que a gente faz É porque a gente está curido Entendeu Então se eles Receberem isso Não vão ter que ficar Se remodelando Pra poder mudar O chip que eles têm dentro Nossa Meu DNA está todo Contaminado Com essa educação tradicional Eles vão falar Não Minha mãe Obviamente que não foi perfeita Mas ela fez De um jeito Ela conseguiu Uma hora entregar Então pra ele Vai ser fácil Ou seja A gente está entregando Pro mundo Uma geração De crianças Que vão se tornar adultos Que vão saber Respeitar os demais Sabe Confiar na natureza Dos demais Ser empático Com facilidade Não vai ter esse perrengue Todo de ter que fazer Mentoria Vou passar por 15 mil jornadas Até de se curar Um monte de saco Mais uma Mais uma Tipo assim Vamos rir Venham Pra poder conseguir Ser tamanho consciente Pra conseguir entregar Isso pros seus filhos Pra que eles não precisem Fazer essas coisas todas Ou sei lá Tanto disso Lá na frente Vai ser muito melhor Tá Então eu estou animada Pra quem vê Eu vi que algumas pessoas Se inscreveram Eu gostava aqui Então depois eu vou dar Uma olhadinha lá Pra poder Acompanhar essas pessoas também E obrigada gente Qualquer dúvida Me procurem Vocês me procurem Pelo privado e tal Com questões Que eu fiquei sem falar Com alguém Desculpa Espero que o Instagram Me deixe publicar essa live E não faça como a última Que eu fiz E aí se for o caso Eu dou uma lida depois Na Na Como é que fala Nos comentários Pra ver se eu deixei Alguém de fora E eu procuro vocês Pro privado Tá Obrigada Tchau Obrigada Beijo Tchau